Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Jedi Fallen Order. Então basicamente nós revivemos o Order 66. E agora vamos sair daqui, desta tumba, não sei como é que isto é. Oh, 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 what the fuck? Nós partimos do lightsaber. E agora não temos lightsaber. E agora vamos ver o que é que está aqui fora à nossa espera. Está desbloqueado, por exemplo. Olha ele. Deixe-me alone. Vivo-te alone, lost, and defenseless in this dangerous place. Ok, enough of this. Who are you really? Taron Malakos. Former Jedi. O Jedi. O Jedi. What the fuck? O Jedi. They're down there. Oh? We both survived the Purge. Minhas troupes me derrotaram. Eu me derrotado a atingir. E eu escapou. Para este... desolado lugar. Para a escuridão aqui. Ele quase me derrotou. Mas eu o conquistou. Você é o que os irmãos seguem. Ah, sim. Esses avanços só respeitam a força. E como todos sabemos, a força... é o maior poderoso aliado. Você usou a força para cair o seu poder. Isso é tudo que os Jedi lutaram contra. Estas são tempos escuros. Eles nos consumirem se não nos sentiremos... com os outros. Eu não tenho... Esses avanços escuros... tem uma história diferente. Você viu algo ali, não? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu vou te ensinar como controlar o seu poder. Não é? 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 Você és mal, Maricos. Doth-Amir, do que a minha imensaade. Deve-te levar os dos irmãos de nightbrothers. Não como os Jedi... das coesinas do Doth-Amir... não se tornam a suas ameaças. Não, a vamos nos. É eterno." Vocês espíritas morídas mesmo? Sim. Mesmo se partindo. E você se帰ia! Primeus almosfurais. No Josseux. Oh boy Run pro Wound Pronto, já vou Usa a força Sai, usa a força Como é que eu vou sair daqui Se eu não consigo fazer nada Oh boy, what the fuck am I doing Where do I go Não Vídeo 1 What? Ah, não consigo usar a força Run Jesus What the fuck No visual do BD1 E agora Seir, seir, tell Grace to get the Mantis running O que está acontecendo? Uma noite, irmã Ela cria a mortes Não Não Caga nelas Vai embora Vai embora Anda para trás Anda para trás Eu vou cair, irmão Por que é que tu desbloqueias? Isso Amador Eu vou cair Eu vou cair Há brinquedas correndo por toda a minha nave! Apenas vá! Apenas vá! O que aconteceu? Você encontrou a tomba? O seu mestre é um esmeralho. Eu o vi. O mestre de Paulo. Eu vi o dia em que morreu. Eu vi o que fiz. E agora foi destruído. Eu não o pudesse salvar. Cal, você era apenas um filho. Eu sei que poderia ter ajudado, se eu fosse mais forte e mais brava, se eu ouviria. Eu poderia ter ajudado. Eu sei. Cal, é hora de te contar tudo o que aconteceu comigo, quando eu escapou do Império. Eles trouxeram a Trillet na sala. E quando eu vi os olhos dela, eles me mostram o que eu tinha causado. Ela era um inquisitor. E algo que me deu. E eu perdia todo o controle. E eu perdia todo o controle. E eu caí para o lado escuro. E eu matou todos eles. Todos eles. Todos eles. E eu não conseguia me desculpar. Eu era um inquisitor. Eu tinha essa raça. E eu tentava fazer isso. E eu tentava fazer isso. E eu não conseguia me desculpar. E eu não conseguia me desculpar. Eu não conseguia me desculpar. Eu era um inquisitor. Um inquisitor de esperança. Que poderia haver um futuro. Que poderíamos continuar. Desculpa. Eu não posso mudar o que eu fiz. Não mais do que você pode mudar o que aconteceu com o seu mestre. É no passado. Mas Cal, você tem que fazer uma escolha para continuar. Como? Você vai começar com isso. Você vai construir uma nova. Oh, oh, oh. Boa. A sombra do mestre. Onde é que nós estamos? Ilum. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Cal. Você vai ser testado. Sim. Mas eu estou pronto. Eu não quero dizer apenas aqui. Cada Jedi enfrenta o lado escuro. É muito fácil de desculpar. Eles ainda lutam com o lado escuro. Mesmo depois de desculpar. Mesmo depois de desculpar a força. Nós sempre lutaremos. Mas isso é o teste. É a escolha de continuar a lutar. Que nos torna quem somos. Agora vamos que vai saber dela. Eu acho que é hora de descobrir quem eu sou. Deixe-me ver uma coisa. Olha isto que eu queria. Já que é para um poncho. Ao menos um poncho. Que eu curta mais. Por causa do free. Não é, moço? Mas com este poncho. E já agora. BD1. Ah, eu li este BD1 aqui. Eu gosto do original. O BD1 tem que ser original. A Mantis. Oh, esta aqui é fixe. Siga. Nada bem. Temos que ir para o ano, meu. Vamos lá. Este é o templo Jedi. Ah... Sim. Eu me lembro. Cada Jedi vem aqui como criança. O que eles fizeram. Quando eles eram Jedi. Isto é uma ventania do caraco, meu. Come on, Cal. Por aqui. Graficamente o jogo está muito bom, meu. Por. Up in there. Ah, para lá. Onde está? É, era lindo. A temperatura é boa. O que é isto? Um bom scan, BD. A janela de ampliação Eu me lembro desse quarto O Master Yoda derrotou essa porta para nos levar para as cavernas Não com força Com esse cristal A luz passou por isso e levou essa raiva Eu acho que podemos fazer isso também Ah tenho que ir puxar daquele lado então É isso Puxa ai Anda cá Já está a derreter ali E agora vais derreter Estão derretes aquilo Estão derretes aquilo Vamos colocar aqui Eu vou botar aqui Agora vai desempolar esta merda para ali Agora vamos lá em cima Abrir esta siana Tau chaval Oh yeah baby Sou tão inteligente meu Que eu até fico paro comigo próprio Vamos BD1 Anda BD1 anda Rana Ui Fazer uma meditation só Deixa eu ver quantos pontos é que eu tenho Tem dois pontos Árbro de habilidades O que vamos fazer é BD1 BD1 vai usar no recipiente de 9 BD1 Desta jeito Hã? Realmente? O que é aqui? 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 O que é ali? O que é aqui? Está brilhante. BD, não viremos mais perto. O que? E agora? Vou estar sem o BD? Morri? O que aconteceu? O que? O que é que está a acontecer, meu? Não sei porquê. O jogo deve ter tido um update que os gráficos parecem tão melhores. O que é o BD? O que é o BD? O que é o BD? O que é que tem de fazer? O que é o BD? 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 O BD? O BD? O BD é o BD? O BD é o BD mais fixe. Eu acredito que você encontre alguém apenas tão bom e como persistente como você foi. Já está, é o calmo, somos honros. Isso é um filme. Isso é um filme. Ah, tadinho, do BD1. Ah, tadinho, do BD1. Não há memórias. Você riscou-os por mim? Tadinho, do BD1. Sim, eu acredito em você também, BD1. Tadinho, do BD1. Sim, você está certo. Tem ainda uma chance. O que é que se passa? Tem sempre uma chance. Vem lá. Ah, vamos reparar o lightsaber, não? Se calhar não. Que cor é que a gente vai querer? Acho que quero... Esta. O que é que vai acontecer aqui? Vais criar um lightsaber. Isto é que era. Bora lá, moço. Ele vai pôr os dois a funcionar, é isso? Isto era top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é, baby! Não! Ei! Que brutal, meu! Ei, não me acredito, meu. A cor pode ser a mesma. Emissor. Pode ser este. Interretor. Temos aqui vários novos. Também pode ser este. Muito legal, meu amigo. Oh yeah, baby! Agora já podemos passar por aqui. Aí o lightsaber roxo fica top. Let's go. Não. Die, bitch! Olha. E é isto. Parece o Homer Simpson. Ai! Vai! É isso, carago. Vamos lá, baby. Let's go. É isso. Nós temos que sair daqui. Eles tiraram o Ilum. Você está bem? Não. Eles me encontram. E isso não é tudo. Estão usando cristais. Capitão, prepare-se para o descanso. Calibração e capacidade de combustível. O Jedi está aqui! Ouviu isso? Você! Vá aqui! Vá aqui! Eu vou parar! Eu vou parar! É isso! Quando ele tirou os dois lightsabers é tão fixe! Vá, vá, vá! Elas derrubaram e chamaram o refletimento. Cada destruidor do Sector está no caminho aqui. Mas, as vezes, lá antes? Não, não estamos aqui para capturar. Vamos lá. Eu estará lá. Óu lá. Ciro, temos uma empresa. Diga a Grecia para fechar a manteca. O que? O Impira no seu não? Você é uma fantasma, rapido? Acredite-me. Nós Temos. Vamos fechar a portaria. E aí Dai b**** Como é que está o gajo que vai sair daí? Como é que está o gajo que vai sair daí? Mato vida Claro que consegui Nós fizemos Eu não estaria aqui sem todos vocês Eu estava sentado em Braca Trabalhando sobre estormar Coruscant Com os survivors do Conselho de Jedi Enquanto E Orders' esperança resta em um gambler A fallen Jedi E a falha de Padua E um monte de pincelos Você pode dizer isso novamente E ele é o único relativo Ele let Cordova wipe his memória Para que ele possa ficar atrás e guia-nos Mas vocês estão dispostos de sacrificar tudo Para continuar indo até quando parece impossível A falha é parte da viagem Eu entendo isso agora Obrigado A todos vocês Não agora Eu tenho trabalho para fazer Ei Não havia um navio gigante de caixa de Zepho? Você acha que há alguma coisa boa luta nessa coisa? Jesus Eu acho que nós podemos ir para Dathomir Pode ser que eu vá para a Cid Pode ser que eu vá para a Cid Dathomir, é? É hora de enfrentar ele Sim, você está pronto para enfrentar seu passado Ooooooooh boy Eu não sei se eu vou estar pronto Você sabe o que você precisa fazer para começar a cura E eu estou muito orgulhosa de você por isso Eu tenho meu caminho Eu estou aqui para você se você quiser Me Ooooooooh E agora nós vamos enfrentar aquele Jedi Será? Com certeza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E esta vez? Mais coisas mortas, espadras gigantes, plantas mortas... Tenha essa ideia Let's go, where are you, Malacus? Let's go. Hi, master. Master. You were wrong to return here unarmed. You were wrong to return here unarmed. You were wrong to return here unarmed. Unarmed. You think that lightsaber proves you a Jedi? No. Facing you. Memories that have haunted me since Bracca. I won't run from the main work. Then let us see what manner of death your courage brings. Really? Impressive. Power, the answer. No. Say what? Master. I will never forget. The loss has become a part of me. It will honor your teaching. And your sacrifice. It's just a hook. It's a place. A force's? Yes. Yes. Quem? Vamo cá moço Vamo lá então Vamos Vamos ter que enfrentar o outro king da bolsa De certeza absoluta meu, aposto Queres ver? Está ali ele ao fundo Talvez Maren, certo? Eu sou Cal Kestis O que você disse sobre os Jedi não é verdade Então você diz Cal Malicos disse muitas coisas também Terra Malicos pode ter sido parte da minha ordem Mas o que ele é agora Eu não sei Tudo que eu sei é que ter uma luz Não é o que você faz um Jedi Então o que faz? Nós somos pazes Nós nos perseguimos Nós nos perseguimos Nós nos perseguimos Há um poder Há um poder Eu... 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 E... Ele... Um guerreiro armado que brilhou isso, descuou nos e cortou minhas pessoas, minhas irmãs, até que eu estava deixado em casa, com os mortos. E aí Malikos veio e me prometeu a reivindicar se eu compartilhar nossos segredos com ele em volta. Eu sei o que é como perder tudo. E Malikos foi errado para usar isso contra você. Você não tem que ser inimigos. Nós precisaremos isso. E aí ela vai novamente. Eu vou assistir. Vamos sair daqui. Tem o Malikos à frente, olha. Oh yeah! Você poderia voltar. Não, senhor! As vidas estão à base. Quais vidas? Inocentes. Pobre crianças que serão cumpridos e mortos. Oh yeah, baby! O que é isso? Malikos? Venha para casa. Ele começa a treinamento. O que é isso? 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 Eu poderia pedir a mesma coisa. Eu posso perguntar para você. O que há poder? O que é isso? A poder que eu controlo. Eu vou oferecer a mesma coisa. Não entende? Eu não me interesse no poder. Eu quero restaurar a ordem. Restaurar a ordem Jedi. O que é isso? Oh, você pobre fúr. Pobre fúr. É terminado! Você fúr! Os Jedi derrotaram antes da Púrgem. Ficou pela tradição. Ficou pela nossa glória. Ficou pela guerra. Ficou pela guerra. Mas nunca é terminado, Malikos. Estamos aqui agora. A chance de aprender. A recuperar de nossos erros. Os Jedi aprendem. Não há futuro para eles. Por que você não consegue ver isso? É hora de fazer algo novo. Você e eu. Podemos construir algo diferente. Algo melhor. Olhe. Não. Uma vez um Jedi, sempre um Jedi. O Dathomir será a sua graça. Tinha que ter as coisas vermelhas. Tinha que terá. Um. Talvez um Jedi. Um para o meu health. Um. 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 O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Totalmente utilizado. Pum! Die, bitch. Come on. I was wrong to think you could stand with me. No. You have no right to drop the mirror. No right to our magic. Whaaaaat? Get up, Cal Kestis. You're not dead yet. I need help, buddy. Yeah, let's finish this. Ah, let's go. Let's go. Uh. Die, malakas. Die, malakas. Whoo. Another step. Let's go. Die, bitch. Ah. Let's finish this. I'll show them night season. Die, malakas. Die, malakas. Jesus. Nah. A força What? Let him lie in the dark with his secrets until death is over There is of the mirror of the parasite